Olá! Hoje estou vindo para ensinar um crepe recheado de chocolate. Rogério, você me pediu crepe de chocolate e eu fiquei na maior dúvida se era um crepe de chocolate com qualquer recheio ou se era um crepe recheado de chocolate. Então eu vou fazer os dois jeitos para você. Hoje eu vou fazer o crepe branquinho recheado de chocolate, tá certo? Muito bem, essa receita que eu fui criando para aproveitar às vezes as coisas que a gente encontra na casa e pode fazer se tornar uma coisa gostosa. Então eu vou dizer como eu faço para vocês irem fazendo e irem provando. Então eu coloquei aqui na panela creme de leite. Então tem uma lata e meia de creme de leite. Então, tinha meia latinha de creme de leite na geladeira que comeram com pêssego. Beleza, então vamos abrir uma e vamos aproveitar essa outra metade. Aqui, olha só, um monte de chocolate que vão comendo e deixando um pedacinho na geladeira. E um pedacinho na geladeira, e um pedacinho na geladeira. Então vamos aproveitar. Então aqui piquei os chocolates, vou jogar no creme de leite. Veja bem, tem o chocolate branco, tem chocolate amargo, tem chocolate ao leite. Então tem vários tipos de chocolate. Isso aqui eu vou levar em banho-maria no fogo para derreter. Vou ir experimentando. Então ele tem que ficar uma trufa gostosinha. Então se achar que o amargo se sobressaiu mais, vou. E até como tem bastante chocolate amargo, eu já vou ter que colocar um pouquinho. Eu coloco um pouquinho de açúcar. Então se eu achar que está com pouco chocolate, aí eu vou pegar o chocolate em pó e aí coloco mais um pouco. Então fica limba em banho-maria, vou mexendo de vez em quando e vou experimentando. Quando tiver, eu achar que está pronto, aí eu coloco um pouco de licor de chocolate, que é para ficar melhor ainda. Tá bom? Vou fazer. Olha lá, o chocolate já derreteu todinho. Eu acrescentei uma colher de sopa do chocolate em pó. Agora um cálice de licor de chocolate. Pode colocar conhaque. E pode colocar o que você gostar. Ou que tiver. Mexo mais um pouquinho. E vou deixar ele dar uma engrossadinha. E está pronto a minha trufa. Olha só, Rogério, dando continuidade ao nosso crepe. Fizemos o recheio de chocolate. E agora eu vou fazer uma cobertura para ficar um charmezinho. Então eu coloquei aqui na panela uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite, uma colher de chá de essência de baunilha e duas gemas peneiradas. Vou levar ao fogo mexendo até dar uma esquentada, porque isso aqui não vai engrossar. Ele é para ser a cobertura do nosso crepe. Tá certo? Então eu vou levar ali no fogo e aí já mostro como é que ele vai ficar. As gemas eu tirei e coloquei aqui. As claras eu guardei para aproveitar na hora de fazer o crepe. Então vamos lá. Fogo baixo, mexendo. Deu uma fervida. Aí eu esperei ele dar uma encorpada e já vou desligar. E deixo reservado para colocar com uma calda em cima dos crepes. Então vamos começar pela massa? Olha só, uma xícara e meia de trigo. Coloquei uma colher de chá de sal, uma pitada de sal. Aí você abre um buraco no meio e aí vai colocar dentro. Vamos colocar os ingredientes líquidos para depois ir misturando delicadamente. Não tem necessidade de batedeira nem de liquidificador. Dá tranquilamente para fazer com o mexedor. Então nós vamos colocar três ovos. Nós já fizemos o creme que vai ser a cobertura. E eu estava falando que nós utilizamos duas gemas para fazer a cobertura. E eu guardei as duas claras. Na receita do crepe ela leva três ovos. Mas eu posso estar utilizando as duas claras substituindo por um ovo. Então em vez de três ovos aqui eu estou colocando dois ovos e as duas claras que eu usei na cobertura. Tá certo? Se você não tiver utilizado as duas gemas, não tiver feito a cobertura, então aí coloca três ovos. Tá certo? Então vamos lá, coloquei, então nesse meio aqui que eu fiz, os três ovos. Agora vou colocar uma colher de óleo. Uma colher de sopa de óleo. E vou colocar duas xícaras de leite. Mas aí eu posso ir colocando aos poucos, porque como o meu ovo é grandão, pode ser que precise menos leite. Então eu vou colocando o leite aos poucos, que apesar de na receita ser duas xícaras, pode ser que fique pronto com menos. Então, ó, vou incorporando, mexendo bem, até a massa fique bem lisa. Olha só, essa é a textura, ó. Não usei todo o leite. Tá aqui, mais ou menos meia xícara de leite tá aqui. Porque os ovos que eu tenho, eu uso os ovos do Jumbo, é muito grande, então não deu. Agora eu coloco uma colher de sobremesa de açúcar. E termino de mexer. E vou para fazer os crepes na frigideira. Unto a frigideira com óleo, bem quentinho. E vamos lá fazer. Frigideira esquentando. Vou dar uma untada. Dou uma untada. Deixo esquentar. E vou colocar uma porçada. E vou virando. Para a massa ficar bem fininha. Vira o crepe. Para ele ficar douradinho dos dois lados. Mais ou menos um minuto de cada lado. Dou uma outra untada. Outra concha. E já vou virando rapidamente. De modo que a massa fique fina. Olha só. Enquanto isso eu pego o crepe. Viro ele. Pego o recheio da trufa de chocolate que a gente fez. Olha só. Espalho. Espalho bem. E vou fechar assim. E assim. De modo a ter. Tipo um lequezinho. Tá certo? Fazendo ele quente. É mais fácil. E eu vou reservando. E vou reservando. Para depois a gente colocar a cobertura. Eu fiz uma vez. Rodando e jogando. Confesso que acho que foi a primeira vez que eu fiz. Mas caso não dê para rodar. Olha aqui. Você pega e vira. Que ela vai também. Mas ela fica bem soltinha. Olha Rogério. Que coisa linda que ficou. Todos os crepes com bastante chocolate. E agora a gente pega aquele molho que a gente fez. E aí derrama por cima. Para servir junto. Espero que você tenha gostado. Que faça. Que fique uma delícia. E que me conte depois. Eu já venho para lá. Então Rogério. Eu agora vou para a parte difícil. Coloquei assim separado. Que aí se a pessoa na hora de comer. Quiser um pouquinho mais. Desse creme. Maravilhoso. Aí pode dar uma caprichada. Vou para a parte ruim. Ai meu Deus do céu. Deixa eu provar isso aqui. Rogério está divino. Vou fazer ainda o de chocolate na massa. Esse foi o recheado de chocolate. Tá bom? Como eu não sabia exatamente qual você queria. Fiz esse primeiro. Deu exatamente 12 crepes. E coloquei o recheio. A cobertura. Maravilhoso. Espero que você tenha gostado. E depois me conta se fez ou não. Tá certo? Um beijo. Tchau. Tchau. Tá delicioso. Tô filmando. Tchau. 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 Tchau.